E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para a décima sexta aula da nossa série Aprendendo R e eu vou dar continuidade aqui com o nosso fluxo de aprendizado. Para quem, porventura, de vez em quando eu tenho que falar isso, né, gente? Para quem, porventura, está caindo de paraquedas aqui agora, assistindo esse vídeo como o primeiro vídeo, eu sou o professor Marcos Vital, aqui da UFAO, a Universidade Federal de Alagoas, e esse vídeo, ele é parte de uma playlist, de uma série de vídeos, na qual eu estou tentando ensinar as pessoas a usarem o R partindo do zero. Então, essa é uma playlist que foi criada tanto para ser um suporte de material para a minha disciplina de bioestatística, quanto para ensinar pessoas que ou nunca usaram o R na vida, ou tiveram algum contato em vários níveis diferentes possíveis com o R, mas saíram ali meio que, ai, eu acho que eu não consigo aprender esse negócio, e eu espero estar aqui provando que sim, vocês são capazes de aprender esse negócio, e que, na verdade, o R é bem legal, bem interessante e bem útil, né? Isso que é o importante. Estamos na nossa décima sexta aula, e da primeira aula até aqui, a gente avançou bastante, né, gente? Nós vimos vários conceitos fundamentais e vimos várias coisas práticas. O que eu quero fazer nessa, e, na verdade, numa sequência de duas, ou talvez três, eu não tenho certeza, aulas? Eu quero trabalhar com um novo conjunto de dados de exemplo, na verdade, ele não é novo, ele é velho, porque ele apareceu na primeira aula, mas eu quero utilizar um conjunto de dados, dar uma refrescada aqui, a gente estava usando Air Quality como exemplo para várias coisas, vamos trabalhar com um novo exemplo, e, na medida que a gente trabalhar com esse novo exemplo, eu quero fazer um misto de revisão com algumas pequenas peças, alguns pequenos elementos novos. Para a aula não ficar muito longa, eu vou dividi-la em partes. Então, se você está assistindo a aula 16, baixar o script que eu compartilho com vocês, e ver que esse script é maior do que era na aula, é porque eu já gravei as próximas partes e elas provavelmente estão agendadas para aparecer no YouTube, ou você só tem que, né, avançar na playlist e o próximo vídeo vai dar continuidade. Tudo bem? Beleza? Dito isso, vamos lá, mão na massa, né? Nossas aulas são práticas, novo script. Aqui, eu vou copiar, então, e colar o cabeçalho, e esse nosso script vai se chamar Explorando a Base de Dados Iris, tá? A Base de Dados Iris, né, o Iris Dataset, se vocês quiserem jogar no Google para saber mais a respeito, é uma base de dados clássica. Clássica? Como assim? Como que uma base de dados é clássica, né? Eu ia falar até famosa. Como é que funciona isso? Esse é um conjunto de dados que ele foi publicado há muitas décadas atrás, e ele acabou virando um conjunto de dados que apareceu em muitos exemplos. Então, existem livros de estatística que traziam esses dados como exemplo, ou esses dados para você realizar exercícios, e vários programas de estatística trazem esse conjunto de dados dentro do programa como um conjunto de dados de exemplo para você poder aprender a lidar com dados, para você aprender a lidar com o programa. E o R é um deles. Então, esse é um conjunto de dados que aparece com uma frequência enorme em exemplos, tutoriais e materiais do R que vocês acharem por aí. Então, nesse sentido, ele é, né, aspas, aspas, famoso. E nessa primeira parte da aula, eu quero apresentar para vocês esse conjunto de dados, começar o que eu vou chamar de exploração, e depois eu paro para nas próximas aulas a gente fazer algumas pequenas brincadeiras com esses dados. Por que eu falei que não é um novo conjunto de dados aqui na nossa série Aprendendo o R? Porque na primeira aula, na primeiríssima aula, que eu falei, gente, não tentem seguir os procedimentos, só sintam o que eu estou fazendo, só assistam. Eu usei os dados íris para criar um boxplot. Então, a gente vai poder recriar aquele boxplot conforme prometido. Eu não esqueci, não. Nós vamos fazer isso de novo, mas, na verdade, nós vamos fazer várias coisas. Vamos criar alguns gráficos, calcular algumas coisas aqui. Tudo bem? Então, vocês vão lá começar, então, opa, carregando os dados de exemplo. Ei, Marcos, você já falou algumas vezes que, em breve, a gente vai aprender a ler um arquivo com dados próprio, né? Sim, a gente está chegando lá. Essa aula aqui, inclusive, hoje é meio que um divisor de águas, né? A gente avançou, aprendeu várias coisas no R, vamos praticar várias coisas, aprender algumas novas, mas, depois, a gente avança. Então, eu vou carregar data íris, tá? As aspas aqui, dentro da função data, elas são opcionais. Se você usar o autocompletar, ele sempre coloca. Se você não usa o autocompletar, não tem problema. Tudo bem? E a gente, como é mais ou menos de praxe para determinados tipos de conjunto de dados, a gente pode começar a pedir um resumo. Um resumo estatístico dos dados. Opa! Então, vamos lá. Summary Iris. Aí, quando eu peço o resumo, vamos. O meu console, ele é mais apertado, por causa do tamanho da fonte. Ele me dá essas medidas. O que está acontecendo aqui? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir os dados aqui com o comando view, que, na verdade, eu não preciso escrever. Basta eu clicar aqui, né? Onde ele está descrevendo, ó. 150 observações de 5 variáveis. Se eu clicar aqui, ou clicar nessa tabelinha no canto, ele abre, né? Nós já vimos isso. E aí, eu vou explicar a partir disso. Depois, eu volto para o summary, tá bom? O que é o conjunto de dados Iris? Olha, esse é um conjunto de dados na qual pesquisadores responsáveis por eles pegaram 150 flores das plantas que pertencem a esse gênero, né? Um gênero chamado Iris. E os autores, eles estudaram três espécies. Iris, cetosa. Aí, se você avançar, você vai ver que até a linha 50, ó, é Iris, cetosa. Dá uma olhada aqui. Tá vendo? Depois, Iris, versicolor. E depois, vocês vão ver, né? São 150 linhas, ou seja, 150 flores, tá? Iris, virgínica. Começa aqui da 101 e vai até a 150. Então, são dados coletados em 150 flores do gênero Iris. 50 flores são de Iris, cetosa. 50 de Iris, versicolor. 50 de Iris, virgínica. E o que foi medido nessas flores? Esse é um conjunto de morfologia, tá bom? De morfologia das flores. Foram medidos quatro variáveis. Estão aqui os nomes, né? Pra quem lê em inglês, os nomes são praticamente autoexplicativos. Cepal de Cepala, né? De Cepala, não, né? Cepala em inglês, né? Cepal.length, ou seja, comprimento da Cepala. É uma medida em milímetros o comprimento da Cepala da flor. Então, a primeira flor que uma pessoa mediu tinha uma Cepala com 5,1 milímetros. Cepal.width, essa é difícil de pronunciar, é 3,5 milímetros, a largura da Cepala. Depois em Pétal, Pétala, comprimento da Pétala, largura da Pétala. Então, pra cada flor, eu tenho 5 variáveis. Marcos, são 4 variáveis. Não, são 5 variáveis. A última variável é uma variável categórica, é a espécie. Cada flor pode ser desse conjunto, Cetosa, Virgínica ou Versicolor. Essa é a minha quinta variável. As outras 4 são, repetindo, na ordem que tá na tela. Comprimento da Cepala, largura da Cepala. Comprimento da Pétala, largura da Pétala. Beleza? Vamos voltar. Vamos olhar o Summary? Então, o que o Summary me conta? Olhem primeiro pra coluna Species, que é a variável categórica. Ela apareceu nesse formato. Olha, que interessante. No lugar dele me dar esses parâmetros estatísticos, ele está me dizendo apenas o seguinte. Cetosa, que é uma das classes, um dos níveis da minha variável categórica, apareceu 50 vezes. Versicolor, 50. Virgínica, 50. Então, essa parte do resumo só está me dizendo que esses nomes apareceram cada um deles 50 vezes. E também está me dizendo que o R está reconhecendo isso como uma variável categórica. Tá? Então, sucesso. Beleza. O que as outras colunas dizem no meu sumário, no meu resumo? Elas me dão medidas como valor mínimo. Ó, a Cepala de menor comprimento tem 4,3. A Cepala de maior comprimento tem 7,9. A Cepala de menor largura tem 2 milímetros de largura. A maior tem 4,4. Segue a mesma coisa pra pétala. Comprimento da pétala, largura da pétala. Aí ele me dá também as medidas de primeiro quartil, terceiro quartil, mediana e média. O Summary é bem útil, né, gente? Tenham em mente que o Summary pode servir pra duas coisas pra vocês no dia a dia, tá? A primeira coisa é um primeiro vislumbre dos dados. Qual é o valor médio de uma variável, mínimo, máximo. Você pode comparar a média com a mediana, que é sempre uma coisa útil. É legal saber. Fazer essa comparação é interessante. Aqui a gente tá discutindo R, menos estatística. Qualquer coisa, eu sempre sugiro isso. Deem uma olhada na minha playlist de bioestatística pra vocês verem um pouco mais esses conceitos e terem uma compreensão mais geral. Mas ele serve pra uma outra coisa também. Quando nós estamos trabalhando com dados que nós coletamos e digitamos, esse Summary também às vezes serve pra detecção de erros. Se o valor mínimo ou máximo tem algum número muito bizarro, eu posso olhar praquilo e saber, eu devo ter errado na hora de digitar os dados. Aí eu volto nos dados, corrijo, leio eles de novo. Então eu acho bem interessante usar Summary boa parte das vezes que a gente trabalha com conjunto de dados. Existem algumas exceções, por exemplo, quando o conjunto de dados tem um número de colunas muito grande, o Summary pode ser muito extenso. Mas a gente deixa isso pra conversar a respeito e pensar em alternativas em outro momento. Beleza? Tudo bem? O que eu poderia fazer aqui pra começar a exploração desses dados? Começar a ter um olhar pra esses dados? Eu tenho uma série de possibilidades. Por exemplo, eu posso pedir pro R calcular alguns parâmetros pra mim por espécie. Então, olha só, vamos calcular a média, o desvio padrão e algumas medidas de posição mediana, quartis, percentis, para as medidas de comprimento de pétala por espécie. Então, eu quero saber pra cada espécie algumas medidas. Porque, no geral, eu já tenho aqui no meu petal.length, né, no meu Summary, olha, eu já tenho algumas medidas. Não, agora, não todas, né, que eu tô falando aqui. Mas eu quero saber, eu quero comparar, olhar por espécie. Marcos, por que comprimento da pétala você escolheu? Porque sim, me deu vontade. Eu vou fazer. Sugestão. Vocês estão avançando no R, assistiram todas as aulas, chegaram até aqui, terminou essa aula, vai lá e faz pra largura da pétala, comprimento da cépala, largura da cépala, pra exercitar. Ah, é legal, você vai treinar, você provavelmente vai conseguir, vai se sentir bem, isso vai te ajudar a aprender. Se você não conseguir, respira fundo, volta atrás, sei lá, qualquer coisa, manda um comentário aqui no canal e eu posso tentar te ajudar. Cola lá, ó, eu fiz esse comando e apareceu esse erro. E aí a gente consegue avançar. Mas também não se estresse, porque quanto mais você usar o R, mais você vai ter a chance de aprender e no caminho é natural que você esbarre com mensagens de erro e pequenas dificuldades. A gente aprende a superá-las, tá? Mas vamos lá, deixa eu calcular. Eu não preciso explicar do zero, porque é algo que nós já fizemos no passado. Eu vou usar a função tapply, que automatiza pra mim o cálculo de uma coisa em relação à outra. Então eu vou pegar aqui, ó, íris, cifrão, petal.length, eu quero que isso, né, seja usado pra cálculo. Eu quero que seja classificado, separado por espécie e eu quero que ele calcule o quê? Vou começar com a média. Tá aqui, comprimento média pra cada espécie. Olha que interessante. Quando eu olho isso, eu já vejo alguma coisa surgir. Poxa, parece que as pétalas de íris e cetosa são bem curtinhas, né, comparadas com o tamanho médio de pétalas de íris, versicólora e virgínica. Vamos olhar o desvio padrão? Vamos. Ou escrever tudo de novo? Nem pensar. Eu vou copiar, vou colar e trocar a função que eu quero por SD. A função que calculo o desvio padrão. Tá aqui. Lembra daquele lance da tradução? Ó, R, olha o que eu tô falando aqui. Eu quero que você calcule, aqui eu vou ler, não vai ser da esquerda pra direita, vai ser meio picado. Eu quero que você calcule a média do comprimento da pétala para cada espécie. É isso que o T-Apply está pedindo pro R fazer. Depois eu repito a mesma coisa, o mesmo pedido, pro desvio padrão e os valores estão ali. Marcos, você falou que poderia calcular algumas medidas de posição, né? Posso, posso e vou. Só que aqui eu vou fazer um bagulho no console e depois eu vou repetir lá em cima, mas é primeiro pra vocês aprenderem. Eu já mostrei pra vocês, eu acho, a função quantile. A função quantile, eu posso pedir pra ele calcular medidas de posição pra uma coisa qualquer e ele faz assim, ó. Ele calcula o menor valor, que é esse zero, o maior valor, que é o 100%, a mediana, que é o 50, o primeiro quartil, que é o 25, e o terceiro quartil, que é o 75. Só que se você entrar no help de quantile, você vai ver que ele tem mais opções e que ele permite você colocar um argumento chamado props, que permite você calcular mais medidas de posição. Olha como funciona. Quantile, íris, petal.length, props, igual a concatenar, né? Eu vou pedir, ó, eu quero uma sequência de coisas. eu quero que ele calcule o zero, mas eu quero o percentil 10. O percentil 10 é 0.1, escrito em decimal. Eu quero que continue o primeiro quartil que tá ali, e o primeiro quartil é o percentil 25, né? 0.25. Parênteses, gente. Na playlist de biostatística, eu ensino o que são percentis e quartis, tá? Eu quero a mediana, é o percentil 50, então 0.5. Eu quero também o terceiro quartil, que é o percentil 0.75, que é o percentil 75, é 0.75, é decimal. Eu quero o percentil 90, 0.9, e quero o valor máximo. Olha que legal. Olha o que ele fez. Viram que bacana? Como que eu faço isso? Eu posso jogar isso no Tapply? A mágica do Tapply é que sim, o Tapply aceita passar argumento pra função que você tá chamando dentro dele. Então, olha que legal, gente. Tapply, opa, eu aqui abri o snippet sem querer, mas tudo bem. Iris, cifrão, petal.length, Iris, cifrão, species, quantile, aí eu tô colando, porque eu já escrevi ali embaixo, eu não vou escrever de novo, o argumento probes. Olha que massa. Ele calculou tudo isso pras três espécies. Isso daqui é um diagnóstico super legal, né? Pra você olhar e comparar as três espécies, mesmo sem saber, por exemplo, se média e desvio padrão seria uma boa descrição pra esses dados. Porque existem alguns riscos, né? Algumas coisas aí envolvidas no cálculo da média e do desvio sem você avaliar os dados primeiro. aqui, olha que legal, eu tenho as medidas de posição e eu posso comparar à vontade. Meu objetivo aqui é ensinar o procedimento no R. A gente não vai ficar parando pra interpretar muito, mas veja que você pode, de novo, fazer aquelas comparações de tamanho. Olha que interessante, a flor que tem a maior comprimento de pétala e iris cetosa, ela tem 1,9 milímetros de comprimento. A menor de versicolor tem 3. Olha que legal, elas são muito separadas, né? A menor de virgínica é 4,5. Agora, versicolor e virgínica tem alguma sobreposição, ó, a maior de virgínica é 5,10, enquanto, não, de versicolor, enquanto a menor de virgínica é 4,5. Então, vamos voltar no boxplot? Lá na primeira aula eu fiz um boxplot no qual eu pedi para o R calcular o tamanho da pétala, comprimento da pétala, perdão, em resposta, né, ou til que a gente usa a espécie. A gente já aprendeu a fazer isso agora, né? Isso já não é mais novidade para vocês. E aí, esse boxplot, ele acompanha muito bem essas medidas de posição. Olha que barato, gente, as diferenças de tamanho de comprimento de pétalas entre as três espécies de íris. Olha que legal. Bacana, né? Eu vou melhorar esse gráfico, vou colocar o LAS igual a 1 para os números se carim na horizontal e vou editar os nomes dos eixos. XLAB igual a espécie YLAB igual a comprimento comprimento da pétala. E aí, vou executar e olha que bacaninha o que nós temos. Temos um bom boxplot mostrando as diferenças de comprimento de pétala entre essas três espécies, mostrando como dentro dessa amostra as flores de íris cetosa, elas claramente se diferenciam pelo comprimento da pétala de íris versicolor e virgínica, como que virgínica tende a ter tamanhos maiores do que versicolor, mas o comprimento da pétala apenas ele sozinho não separa as duas espécies, porque alguns indivíduos grandes de íris versicolor podem ter comprimentos de pétala parecidos com indivíduos pequenos de íris virgínica, então essa variável sozinha não separa bem essas duas espécies a partir do que os dados dessas 150 unidades amostrais mostram pra gente. Legal? Beleza? Gente, se vocês estão achando que eu estou indo rápido, qualquer coisa parem, voltem, reassistam aulas anteriores, porque o momento aqui é um momento da gente fazer coisas que de uma forma geral não são mais novidade, mas é legal você seguir em um próprio ritmo, você sentir que vocês estão conseguindo acompanhar, vocês treinarem a tradução, por exemplo, aqui eu estou dizendo pro R, R, faça um boxplot do tamanho da pétala em relação à espécie. Eu quero que todos os números fiquem na horizontal nos meus eixos, eu quero que o eixo horizontal tenha escrito espécie e o eixo vertical escrito comprimento da pétala, então eu estou dizendo essas coisas pro R. Treinar essas traduções, olhar o que está escrito e entender o que a gente está pedindo pro R é algo bem importante no processo de aprendizagem. Eu vou anotar aqui fim da parte 1, eu vou encerrar essa primeira parte da aula, eu falei que eu não quero que fique muito longo, eu falei que são passos pequenos nessa nossa playlist e é essa a ideia, então eu vou encerrar por aqui e na próxima aula a gente continua. Se a gente vai seguir mais duas, uma, duas, três aulas nisso eu ainda não tenho certeza, eu deixo o meu feeling decidir isso na medida que eu estiver gravando, na medida que a gente estiver avançando. Tudo bem? Beleza? Então é isso pessoal, vamos seguindo, continuem a me acompanhar, na próxima aula a gente vai explorar um pouco mais os dados das florezinhas íris. Tá jóia? Abraço pessoal e até a próxima aula, valeu!